O mercado de trabalho brasileiro criou mais de 56 mil empregos com carteira assinada em março. O setor de serviço lidera o número de contratações. A Adriana não para. Ela é supervisora de 150 funcionários de limpeza e manutenção do aeroporto de Curitiba. Mas a rotina dela era bem menos atitada até bem pouco tempo atrás. Depois de cinco meses sem emprego, ela voltou agora ao trabalho. Na hora que eu consegui me recolocar no mercado de trabalho, para mim foi uma vitória. O trabalho que ela conseguiu faz parte do setor que mais empregou no mês de março, o de serviços. Foram mais de 57 mil vagas. A indústria foi a segunda a fazer mais contratações no mês passado. O destaque negativo foi para o setor de agropecuária. A queda foi grande, menos 17 mil postos com carteira assinada. Ainda assim, esse foi o melhor março para quem procura um emprego desde 2013. Um total de 56.151 vagas. Apesar do saldo positivo, os números também mostram que houve desaceleração nas vagas abertas nos últimos três meses. Foram cerca de 20 mil a menos em relação a janeiro. Mesmo assim, para os especialistas, o resultado é positivo. Três das cinco regiões do país tiveram aumento. Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Adriana vê os números aqui do Paraná com esperança. O Estado foi um dos cinco que mais empregaram. Olhando e trabalhando nesse ramo, hoje em dia a gente vê que está melhorando, as empresas estão contratando, está tendo trabalho para o pessoal sim.